Congregação Cristã do Brasil Muito frequente entre nós, rapaz Pessoal da CCB Impressionante Até chegar no Papo de Graça, a CCB Pra mim era uma concessionária Eu até achei interessante Você falou CCB com tanta rapidez Ah não, porque tem muito Meu Deus do céu Aqui, meu Deus, CCB Não, campeã de audiência é AD AD Assembleia de Deus Ninguém bate a assembleia de Deus Agora, vem em segundo lugar Muito, assim, forte A CCB Aí vem as neopentecostais É universal, mundial Aí vem, 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 vem um monte Por aí A nossa amiga Maranata, que gosta de me processar Também aparece Com muita regularidade Mas o pessoal da mundial é o pessoal que não pontua Os textos Não, não tem vínculo, não tem ponta Você tem que achar a concordância Você vai, vai, descreve É o pessoal de quem? Da mundial Da mundial, né? É Você tem que reescrever Tá tudo bem A gente faz o que pode Vamos lá Vamos da CCB Vamos Ô Caio, a minha mãe é da CCB Eu não aguento mais os discursos dela Você sabe o que eu ouvi de saída? Aí é que eu falei, não Eu ouvi errado Eu ouvi a minha manha É da CCB Aí o Caio falou, eu conheço bem essa manha A minha manha é da CCB É, mas ele é mãe É mamãe Mamãezinha Fala nisso, beijo pra mim É mamãezinha Que tá lá em casa, linda Gostosa Caio, eu não aguento mais o discurso dela Tudo que não dá certo pra mim Seja uma vaga de trabalho Seja uma dor, uma enfermidade Ela diz que é porque eu não obedeço a Deus Ah É Básico É um clássico Se ela tiver uma dor de cabeça Não obedeço a Deus Isso é desobediência ao Senhor Puxa Menstruou com muita cólica Não obedeço a Deus É desobediência ao Senhor Isso Uma desinteria O mesmo vatapá que não lhe caiu bem Meu Deus do Senhor Desobediência ao Senhor Trupicou, bateu a cabeça no portão Está em pecado É, eu já viajei com um cara um mês Puxa, meu Deus Que tudo que acontecia era meu pecado Isso foi em 1980 Meu Deus Um fanático religioso Que eu pensei que era um cara tranquilo Quando eu entrei no avião com ele Eu pensei que ele Aí é que eu vi que ele era fanático A gente foi dos Estados Unidos e pro Canadá Mas, meu querido Eu gritei Eu cheguei num lugar Não me lembro onde foi Acho que foi em Virgínia Na Virgínia Eu estava nevando muito E eu vim do Rio Peguei aquele frio e gritei Uma coisa assim Fui em Denver, no Colorado Muita neve Em 1980 Aí ele falou assim Isto é porque o irmão deve estar em pecado Eu suportei um mês com esse maluco Aguentando isso aí É Até, rapaz, que bateu um piripiri nele No meio da viagem E o rapaz estava fazendo um negócio Tão catinguento Indescritivelmente catinguento Que ele não queria mais nem usar Um sanitário onde qualquer outro ser humano pudesse chegar lá E ele foi ficando um constrangimento tão grande Porque não passava Não parava o piriri Aí ele embarca numa gripe Daquelas esverdeadas Que cai aquela secreção alienígena que não para verde Aquela goma de abacate Goma de abacate Isso É um negócio de alien Aquele babalú de mensa Não passava Aí ele sai daquela Ele entra noutra Ele entra noutra Rapaz Mas esse homem Viveu as consequências do pecado Imagina o pecado que ele não estava vendo A minha gripe passou rápido E ele lá E eu falei Mas que coisa terrível Ele experimentando o que ele falou Falou, falou E esse negócio Escolheu para bater nele direto Até o fim da viagem Só ficou bom na volta Mas a mãe dela é assim A mãe é dele Parece dele Não, é dela Perdão, é dela Mãe dela E aí? É um fanatismo nessa igreja Que eu não suporto, sabe? A mim não cabe mais Ultimamente me calo Não discuto Apenas ouço Mas isso tem me deixado De saco Cheio Ok? Sou casada E acompanhamos o papo aqui em casa Diariamente Tem me fortalecido Através de você, Caio Amém A minha pergunta, Caio O que eu faço com a minha mãe? Como agir com ela? Me ajuda, por favor A mãe mora com ela? Ela com a mãe? Não sei Ou é só São encontros por cu Sazonais Tem que saber Isso aí seria bom Se você falasse É importante Mas seja como for No caso de Você viver com ela É muito mais difícil Não? E Você é casada Tem um marido Então eu suponho Que se a vida é comum A saco cheice da história Deve estar profundo Porque se torna Depois de um tempo Quase insuportável Ou insuportável Esse tipo de convite E aí Nesse caso Você teria que fazer O que todo mundo Adulto Casado faz Ir pro seu canto Viver a sua vida Visitá-la Assumindo que você Vive longe dela Que não mora Sobre o mesmo No teto Você tem a sua casa Você a visita Então querida A única coisa A fazer É exercer Paciência mesmo E viver o evangelho Porque não há nada Que você vai dizer Que vai mudar A cabeça Da sua vida Nada Nada A única coisa Que muda a cabeça Dessas pessoas Religiosas assim Convertidas Às tábuas de pedra Como a gente leu Aqui em 2 Coríntios 3 Hoje De 1 a 18 Convertidas Às tábuas de pedra Operando Sob o ministério Da morte Da letra Do véu Da glória desvanecente Onde cada um Cobre a cara Para o outro Não enxergar A realidade Do eu Do próximo De maneira genuína Onde quer que assim seja Ninguém se converte Por Por ponderação Por Consciência Que se desenvolve Em geral Nesses lugares Nessas circunstâncias A pessoa só se converte Quando leva Um cacete Um trânsito É É 98% das vezes Crentes Desse naipe De Fanatismo Só Reconsideram Alguma coisa Quando uma Enfermidade Os arrebenta Quando as Profecias Profetizadas Caem por terra E se transformam Em palavras Mentirosas E falaciosas Quando o legalismo Dos anciãos Do lugar Dos líderes Isto e daquilo Dos chefes Dessas sinagogas Se manifesta Como mentira Como engano Como hipocrisia Chocante Chocante Explicitada Explicitada Ou quando Um sofrimento Imenso Acontece Com a própria Pessoa E ela é Relativizada Ela peca E o pecado dela Vem a público E ela é maltratada Pelo grupo É quando Em geral Tais pessoas Acordam Agora Pelo diálogo Por abrir A palavra E mostrar Como se fazia Com os bereanos Conferindo Coisa Com coisa E eles iluminando Porque eram Homens de boa Vontade De boa Índole De boa Bom desejo Espiritual De compreensão A religião Mata isso No coração Porque um grupo Como esse Planta no coração Do indivíduo Certezas Presunções Orgulhos Superioridades Essa santidade Bruxificada Santidade Patologizada Santidade Soberba Santidade Filha De todo Tipo De arrogância Do inferno É o que eles Ensinam Praticam E transformam O coração Desse indivíduo Como Jesus disse Em Mateus 23 Desse prosélite Desse convertido A eles No coração De um filho Do inferno Piorado Muito pior Do que antes Sim Então não adianta Você tem que viver Com o evangelho Com o seu marido Viver A alegria De ser Viver A sua paz Em Deus E não peça Remédio Para dor de cabeça A ela Não compartilhe Sua menstruação Se dói Ou não dói Não Uma pessoa assim Não tem que fazer Parte da nossa intimidade E ela É a mãe Mas eu não dou Direito a ela De ter intimidade Na minha vida E ela não mora Com a mãe Então Mas ela Ela não tem Que ter direito A saber De um pio Na sua casa De um ai Ela não é digna De fazer parte Do seu sofrimento Ela não tem A dignidade Para ser parte De qualquer Que seja A sua dor Porque ela não Participa com Solidariedade Ela participa Com acusação E com juízo Toda dor Na sua casa Serve para ela Como uma alegria Que a valida Ela Veja como Estou certo Porque ela Enunciou Esse princípio Quem sofre Está em pecado Qualquer gemido Que você der Você está em pecado Especialmente Porque não frequenta Mais a CCD Então o que Que você vai dar De intimidade Por que Que você vai Lançar pérolas A sua mãe Por que Que você vai Dar o que É santo A sua mãe Se ela se comporta Como um porco Ou como um cão Em relação Aos tesouros E as preciosidades E as intimidades Da sua alma O evangelho É drástico Assim Se pai e mãe Não são dignos De conhecer A minha alma Eu não compartilho A minha alma Nem com meu pai Nem com meu pai É o que o evangelho Ensina Quem é discípulo De Jesus Fez um corte Radical na vida Seja com pai Com mãe Com quem quer que seja Tanto quanto Se irmanou Se filiou Se paternalizou Se vinculou A todo outro Ser humano Que queira Um vínculo Saudável Honesto E genuíno De carinho E relacionamento Puro Agora Meu pai E minha mãe Só tiveram As pérolas Do meu ser Porque eles Eram dignos De as coisas Porque se eles Me tratassem Como a tua mãe Te trata Meu pai E minha mãe Não teriam conhecido Absolutamente Nada da minha alma E eu teria feito Isso em preservação A mim Ao meu casamento Aos meus filhos A minha vida E a tudo mais E mais Baseado No espírito De Cristo No modo de ver Jesus Tratar A família dele A família Não soube lidar Ele Simplesmente Se afastou E quando vieram Querer prendê-lo Como diz Marcos 6 Marcos 3 Marcos 6 Ele simplesmente Disse Meu pai Minha mãe Meus irmãos São todos Que fazem a vontade Do meu pai E a praticam Quem não é assim Não é meu pai Não é minha mãe Não é meu irmão É uma carga genética Em relação a qual Eu não abrirei Meu coração É que Há muito romance Na compreensão Quando há não compreensão Que se tem Do evangelho Deus te abençoe Um beijo No seu marido VNVTV O canal é você VNVTV 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 Pode envolve VNVTV Ons VNVTV 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 Legenda Adriana Zanotto